Basta o homem querer pedir perdão e se arrepender, mas não adianta só se arrepender, tem que abandonar o pecado. Tem muita gente que pede perdão, mas continua pecando, então você não está arrependido, você tem que pedir perdão e abandonar o pecado. Ele está me ensinando, Ele está me dando uma direção, que eu devo parar de pecar, porque se eu não parar, tão certo vou perecer. Me ajuda Senhor, a Tua Palavra é a verdade. Amém. A Bíblia ensina, a Bíblia diverte, a Bíblia corrige, e por isso nós devemos estudar. O próprio Jesus disse assim certa feita, vós errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então nós temos que estudar, Jesus disse, cuidar de ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Quer dizer, o estudo da Bíblia nos fortalece, nos capacita e nós podemos entender que existe um caminho para o céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está disposto a te dar a vitória da salvação, mas você precisa abrir o teu coração e receber a Palavra de Deus na tua vida. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a seguir. Quem já achou, diga a glória a Deus. Vamos então a leitura do texto sagrado da Palavra de Deus no dia de hoje. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque o dia que dela comeres, tão certo, certamente morrerás. O que Deus falou para Adão? Que ele poderia comer dos frutos que tinha no jardim do Éden. Mas tinha uma árvore que ele não poderia comer o fruto. Foi isso que Deus falou ou não foi? Porque se comesse ele ia o quê? Morrer. Diga assim, Senhor Jesus, eu preciso aprender a ouvir e entender o que Deus fala comigo. Ele está me ensinando. Ele está me dando uma direção. Que eu devo parar de pecar. Porque se eu não parar, tão certo, vou perecer. Me ajuda, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Amém. Palavra fiel, palavra verdadeira, a palavra do Senhor. Podemos ver aqui, amados irmãos, esta leitura que nós acabamos de ler. As consequências do pecado para Adão e Eva. O que Deus disse para ele? Adão, você pode se alimentar de todos os frutos que tem no jardim do Éden. Mas tem uma árvore do bem e do mal que você não pode comer o fruto. Porque o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E o que aconteceu no momento que ele comeu o fruto proibido? Adão comeu ou não comeu? Comeu o fruto proibido. Deus já tinha avisado para ele não comer. Qual foi a consequência da desobediência de Adão e Eva? A morte espiritual começou ali. A morte física começou ali. E a morte eterna começou ali também. A morte espiritual. Assim que pecaram, Adão e Eva experimentaram instantaneamente a morte espiritual. Por que que Adão se escondeu de Deus assim que ele havia comido do fruto? Porque ele sabia que alguma coisa ele tinha feito de errado. Deus também fala comigo e fala com você. E o que que Deus está falando para mim e para você? Pare de pecar. Se você não parar de pecar, você também vai morrer. Qual é o salário do pecado? A morte. Deus justo e santo. Que em sua perfeição não pode mais ter nenhum contato direto com Adão. Porque o Adão havia desobedecido. Pela desobediência de Adão, Deus não pode mais falar com Adão diretamente. O que que aconteceu quando Adão comeu do fruto proibido? Deus tomou uma iniciativa de pôr ele para fora do Jardim do Éden ou não foi? Vamos ler isto? Diga, vamos. Gênesis capítulo 3. O primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3. O versículo 23. Versículo 23 e 24. Diz assim. O Senhor Deus, pois, lançou fora do Jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs um querubim ao oriente do Jardim do Éden. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O que que é uma morte física? Seu corpo também foram instantaneamente transformado em corpo mortal. Deus fez o homem para o homem morrer ou não morrer? Não morrer. Mas por causa da sua desobediência chegou também a morte física. Não somente a morte espiritual, mas também a morte física. O processo de decadência começou imediatamente após a participação de Adão e Eva na desobediência a Deus. Devemos obedecer a Deus ou devemos desobedecer? Obedecer. Quem obedece a Deus tem vida eterna? E quem desobedece a Deus vai ser julgado no último dia? Esse julgamento é para aqueles que não quiseram obedecer a Deus. Comer do fruto proibido acabou destruindo o seu corpo mortal físico. Mesmo a restauração do homem no seu relacionamento com Deus, através da sua fé em seu Messias prometido. Não apagaria esse compromisso com a morte física. Deus deixou como castigo a morte física e também a morte espiritual. Lembra? Quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, Ele colocou dentro de nós uma vida espiritual. Se você não alimentar a tua vida espiritual, ela acaba morrendo. Primeiro ela fica fraca, desanimada, desfalecida. Hoje em dia tem muitos crentes desfalecidos. Tem porquê? Porque não estão se alimentando das coisas de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento? A oração é alimento? O jejum é alimento? Consagrar ao Senhor é alimento? Então você precisa alimentar a tua vida espiritual. Vamos olhar o que a Bíblia ensina. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então vamos lá. Por enquanto nós estamos vivos. Vai chegar a hora da nossa morte. E quando nós morrermos, só resta para nós o juízo final. Se eu morrer salvo, no dia do juízo final, eu vou receber a coroa da vida eterna? Porque eu morri salvo. Se você morrer perdido, tem jeito de mudar? Não. Se você morreu perdido, você vai ressuscitar. A Bíblia diz que você vai ressuscitar para a vergonha do seu próprio pecado. Então vamos lá. Nós temos hoje a chance de receber o perdão de Jesus. Mas você precisa buscar este dom de Deus. Buscar esta vontade de Deus para você. Você não pagou preço nenhum. A salvação é de graça. Quem pagou o preço na cruz? Jesus. Ele já pagou o preço por cada um de nós. Basta o homem querer pedir perdão e se arrepender. Mas não adianta só se arrepender. Tem que abandonar o pecado. Tem muita gente que pede perdão, mas continua pecando. Então você não está arrependido? Você tem que pedir perdão e abandonar o pecado. Quem está compreendendo, diga a glória a Deus. Mas Deus lhe havia prometido da semente de uma mulher que salvaria da eternidade, na eternidade da condenação à morte eterna. Através do sacrifício do seu filho Jesus Cristo, em favor de cada um de nós. Adão pecou? Me diga igreja. Adão pecou. Mas Deus prometeu que alguém viria para salvar o homem. A Bíblia diz em João capítulo 1, que o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. E nós vimos a sua glória. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para salvar. Ele pagou o preço na cruz. Ele foi crucificado. Ele foi morto. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele venceu a morte e venceu o inferno. E hoje, pelo sacrifício de Jesus, hoje somos salvos. Lembra bem, você não pagou preço nenhum. Você foi salvo pelo sacrifício de Jesus. Jesus pagou o preço na cruz. Hoje você tem liberdade de receber a salvação. Mas tem que querer. Não basta só Deus querer. Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Qual é a parte de Deus? Já foi feita? Sim. Jesus morreu na cruz. Qual é o nosso dever? Qual é a nossa parte? Obedecer a palavra de Deus. Deus somente aceitará o sangue de Cristo como pagamento pelos nossos pecados. Quando Deus olha do céu e Ele vê nós. O que Ele olha em nós? O sangue de Jesus em nós. O preço que Jesus pagou foi o preço de sangue? A Bíblia diz que pelo sangue de Jesus nós somos o quê? Purificados. Perdoados, lavados, remidos. E também o que aconteceu quando Adão pecou? Morte espiritual, morte carnal e morte eterna. O que é a morte eterna? É quando o homem vai ser julgado. No último dia haverá o juízo final? A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 20. E nós seremos julgado conforme as nossas obras. Morte eterna, como consequência da sua morte espiritual, a morte física, Adão e Eva foram separados de Deus. Visto que eles estavam enfrentando um julgamento futuro que eles não poderiam suportar sem Cristo. Atenção, quando Deus olhou para a terra, ele viu nenhum justo sequer. Ninguém poderia morrer para alguém ser salvo, a humanidade. Por isso que o próprio Deus se encarnou, veio em Jesus Cristo e ele morreu por nós, veio do céu. E como Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amados irmãos, vamos ler agora, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 18. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê no poder de Deus, diga, eu creio. Isto, nós cremos no poder de Deus. João 3, 8. Aliás, 3, 18. João 3, 18. Quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não creram, no nome do unigênito Filho de Deus. Precisamos crer em Jesus, igreja? Quem crê em Jesus tem a vida eterna? E quem não crê em Jesus será condenado? Quem crê em Jesus? Agora eu quero falar, se nós também não obedecemos as ordens, vamos também todos perecer. O que Deus disse para Adão? Não coma do fruto proibido. Ele comeu? E quando ele comeu? A morte espiritual, a morte carnal e a morte eterna. Acomeçava naquele momento, porque ele desobedeceu. Todo pecado tem consequências. Todo erro tem consequências. Por isso devemos lutar para não pecar contra Deus. Deus disse, não peques, porque se pecares tão certo, morrerás também. São Mateus capítulo 18, versículo 11. Evangelho de São Mateus capítulo 18, versículo 11. Diz assim, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que Jesus veio fazer? Salvar. Atenção. Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, gerado pela obra do Espírito Santo. Quando Jesus veio, ele veio para condenar ou salvar? Salvar. E quando ele voltar agora, ele vai vir fazer o quê? Julgar. Por enquanto, a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Ele está intercedendo junto ao Pai por nós. Mas vai chegar a hora que a porta da graça vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, não tem mais jeito. Aí somente, só resta o juízo de Deus. Nós, homens, ser humanos, estamos todos perdidos. Mas Jesus veio trazer vida. Diga, Jesus veio trazer vida. Só receberá vida todo aquele que obedece a sua ordem. Se você não obedecer, permanece sem vida. Atenção, esse detalhe é importante. Espiritualmente falando. O homem que não obedece a Deus, não tem vida. Quem está me entendendo, faz assim com a sua mão. Se não for a misericórdia de Deus. Se não for a compaixão de Deus. O homem não tem vida. A Bíblia diz que Deus, não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Vamos falar agora sobre nós. Se nós não obedecermos, vamos de igual modo morrer. Qual é o salário do pecado? A morte. Lembra o que nós aprendemos desde o início da mensagem de hoje. Deus falou com Adão. Não coma do fruto proibido. Deus continua falando conosco. Pare de pecar para você não ser condenado. Ou Deus parou de falar conosco? Ele continua falando? A Bíblia ensina que nós temos que fazer o que? Parar de pecar. Se você ouviu esta mensagem, que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe estas mensagens com mais pessoas. Amém? E deixe um comentário ou um pedido de oração que nós estaremos orando. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. E deixe a Taxa. rar e Amém? Amém? Amém?